Olá pessoal, estamos de volta! Dessa vez pra cumprir o desafio de jogar Fall Guys, não é isso, Telo? Isso mesmo, Bion! Você terá que vencer 5 obstáculos e tentar chegar até o final! Então vamos ao primeiro desafio! Olha aí! Loucura nas alturas! Tem que vencer os obstáculos e correr até a linha de chegada! Aham! E a cada etapa, somente os melhores serão classificados! Ai, ai, ai! Será que eu consegui? Atenção, Bion! Vai começar! 3, 2, 1, vai! Quem sou eu aí? Você é esse de vermelho aí, que tem uma setinha em cima da cabeça! Ah, ok! Eita, já bati no triângulo! Ai, vou pra esquerda, vou pra direita! Ai, tô meio perdido! Vai, Bion, pula! Ai, bati de novo! Acho que tá girando! Cai com a cara no chão! Ai, ai, vamos embora! Parece um monte de balinhas coloridas indo pra uma festa! Ué, se liga aí, Bion! Tem que desviar dessas bolas gigantes! Ai, meu Deus! Quase me esmagou! Vamos lá! Direita! Vamos pegar esse caminho aqui, porque esse canhão parou de atirar! Ah, subi na rampa! Eita! Mais discos girando! Olha no meio! Parece aquelas cápsulas de comprimido! É verdade, Telo! Tem os caras que estão me empurrando! Assim não vale! Ai, corre o perigo! Cuidado, Bion! Tenta não cair aí! Certo, deixa comigo! Vamos subindo! Agora todo mundo pulando! Olha as bolas! Nossa, bolas gigantes de novo! Ai, ai, ai! Ai, vai lá, bolinha! Direita! Ai, estamos chegando! Classificado! É isso aí, Bion! Muito bem! Aham, e agora? Agora o jogo vai mostrar um pouco do pessoal que não conseguiu se classificar! Ah, que pena! São tão fofinhos! Olha, tem até pato! Dinossauro! Lata de refrigerante! Olha esse rosa e amarelo aí! Ah! Quase chegou! Olha, Bion! Vamos ver agora os que serão eliminados! Dos 59 participantes, apenas 40 vão continuar! E nós estamos nessa! Agora é a gangorra! Ah, e tem que fazer o quê? Ah! Correr e se equilibrar! Tá bom! Então vamos lá! Vou tentar correr e me equilibrar pra chegar ao final! É isso aí! Olha aí a preparação! Atenção! 3, 2, 1, vai! Vamos nessa, balinha vermelhinha! Não me decepcione! Pulando! Opa! Gangorra amarela! Isso! Agora vamos pra gangorra azul! Ai, cai! Tudo bem! Quem cai, volta! Tô por último! Pessoal, esperem por mim! Sai da frente, patinho verde! Eu acho que eu vou por aqui! Ih! Fiquei preso! É porque tá todo mundo fazendo peso de um lado só da gangorra! Não, por aí não dá, Binho! Vai ter que voltar pra cá! Ah, então eu vou voltar! Vai ter que ser pela gangorra amarela! Ah, socorro! Fiquei preso! Ufa! A corredinha dele que é engraçadinha! Parece uma batatinha fazendo caminhada! Pula! Ai! Você viu como eu caí? De focinha no chão! Mais um pulo! E outro pulo! Mais um! Ah, ah, ah! Não consegui! Ainda bem que a gente volta! É só manter a calma, Binho! Vai! Isso! Cuidado pra não acontecer a mesma coisa! Olha aí! Ó! Eita, aqui não deu! Vou voltar! Voltando! Você viu? Um galinho pulou por cima de mim! Tá indo bem! Tá indo bem! Vai! Pega a esquerda! Esquerda! Isso! Vai embora! Tá bem próximo já! É! Só falta só as duas pra gente chegar lá! Essa amarelinha aqui! E a próxima! Classificado! É isso aí, Binho! Agora vamos ver os outros! Olha aí! Olha essa balinha de chapéu! Ó! Tá se esforçando pra vencer! Ah! Tô com pena dele! Merece ganhar! Nós estamos aí! Esse vermelhinho aí não é o nosso nome! Esse é outro! Ah, tá! Ué! O de chapéu parou! Eu não entendi! Se arrependeu! Tá tentando pegar os outros! Ah! Conseguiu! Olha isso aí! Parece mais uma batatinha encapuzada! Hum! Será que ele vai conseguir? Tá pra lá? Tá pra cá? Ah! Ah! Ué! Também parou na linha de chegada! É! Deve estar esperando alguém! E ainda tem esses dois aí! Ó! Ei! Caíram! Já era! Vamos ver a classificação! Eram 40! Agora vão ficar... 28! É! Caíram 12! Mas a gente continua! Haha! Verdade, Bill! Olha o próximo desafio! Evitar ser derrubado na lama e ter cuidado com os canhões! Hum! Olha! Vai ser no hexágono! Em nenhum! Todo mundo pronto! Esperando começar! O que será que vai sair daqueles canhões? O que será que nos aguarda? Vai, Bill! Olha só! Estão jogando controle! Joystick! Ah! Ah! Planeta! Nossa! Meu Deus do céu! E agora a estrela? Ai! Vou pra cá! Não! Vou pra esquerda! Ai! 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 Aterrima! Ai! Salve-se quem puder! Oh! Cuidado, Bill! Eita! Os anéis de Saturno! Passou raspando! Agora levei uma rasteira da estrela! Foi uma rasteira estrela! Boa, Telo! Boa! Tô perdidinho da Silva! Cuidado, Bill! Caramba! Outra estrela me atingiu! Chega de pirueta no ar! Você viu? Socorro! Alguém desliga esses canhões! Cuenta mais um pouco, Bill! Tá acabando! Hã? Classificado! Eba! Fim do round! Eram 28 participantes! Vou restar... 17! É! Caíram 11! E nós continuamos na competição! É isso aí, Bill! Continuamos no jogo! Vamos pra penúltima prova! Na ponta dos pés! Tem que evitar os pisos falsos e encontrar o caminho pra chegar à final! É, vamos lá! Agora é hora decisiva! 17 participantes! Apenas um! Vai conseguir! Vai, Bill! Caramba! Esse chapéu pulou em cima de mim, você viu? Ah! Que malfado! Os abraçadinhos acabam se dando mal! É! Vou deixar os caras ir na frente! Ah! Quem pisa primeiro corre o risco de cair! Que confusão! Vão pra lá, pessoal! Fiquem à vontade! Andem! Você viu? O outro levou um empurrão! Eu vi! Ah! Não acredito que caí! Vamos lá! Voltando! Vou pegar direito! Isso, Bill! Fica perto do pessoal! Onde tem um piso garantido! Ah! Me empurraram! Caí de novo! Vamos lá! Não posso desanimar! Dá maior aglomeração! Ninguém quer se arriscar! Se bater é chute da galera! É! Ninguém quer avançar! Tudinho com medo de cair! E se eu tentar por aqui? Ah! Caí! Ah! Por que não te ouvi, Telo? Vamos lá! Recuperando de novo! Aqui eu dou um pulinho! Vai, vai! Pega a direita! Agora segue em frente! Vai! Para! Ah! Caímos de novo! Vambora! Não desanima! Ah! Desanimar jamais! Estou firme e forte e feito geleia! Dá licença pessoal! Agora me revoltei! Vou tentar por aqui! Deixa bem! Vai! Vai dar certo! Vai! Segue em frente! Vai! Hahaha! Classificado! Hahaha! Eba! E fomos o primeiro a chegar! Galantindo medalha de ouro! Hehe! É verdade, Telo! Tem hora que tem que vencer o medo! Ué! Eram 17! Vão restar apenas... 11! E agora vem a prova decisiva! É! Passo em falso! É isso aí, Bill! Tem que ser o último sobrevivente em cima da lama! É! Parece mais uma coméia de abelha! É só manter a calma, Bill! Se cair, tem outros pisos embaixo! Ah, ok! Prepara! 3, 2, 1, vai! Ai, meu Deus! Não quero cair! Aos lá, vermelhinho, me ajuda! Cuidado, Bill! Essa área aqui é perigosa! Ele tá pulando o azul! Ah! Ai, ai! Cai! Ai, não tá fácil, Telo! Ai, ai! Mas tenha calma, Bill! Vê se quem sobreviver por mais tempo! Não se empolgue, Bill! Caiu pra amarelo! Opa! Vou por aqui! Ai, 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 mamãe! Vou voltar! Acabou o piso! Gira, Bill! Gira! Isso! Vai, vai! Fulão! Vai! Segue em frente! Eu tô indo bem, Telo! Tá sim! Já apareceu ali pra atrapalhar minha vida! Fora daqui, seu sabidinho! Vai me deixar sem piso! Tá vendo? Tomara que tenha bastante piso lá embaixo pra me segurar! É! Tem algumas ainda, Bill! Você tem chances! Agora tô no azul! Minha cor preferida! Vamos, azulzinho! Me ajuda! Vou pular aqui! Mais aqui! Depois aqui! Caindo! Tudo bem! Muita calma agora! Esse é o último piso! Se cair, será eliminado! E ainda caí na lama! Essa lama parece mais iogurte de morango! Se liga naquele cara ali, ó! Amarelo com verde! Ah! Ele pode tirar você do jogo! Ah! Não sabia, Telo! Hum! Tô vendo ele! Olha! Sabidinho! Tá vindo pra cima de mim! Ei! Não piso no meu piso! Caí! Fui eliminado junto com ele! Não gostei! Olha aí o vencedor! Não tá nem acreditando que ganhou! Vai! Comemora! Seu pepino verde e amarelo do Brasil! Vai ter volta, viu? Vai ter volta! Tá bom, meu! Eu vou marcar um segundo desafio! Uma revanche! É! Tá combinado, Telo! É isso aí, pessoal! Obrigado por assistir! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like! Tchau, tchau! Tchau!